Muay Thai é o esporte praticado por Priscila, que inclusive compete pela modalidade, sob a orientação do treinador Ricardo Galheta. A atleta é enfermeira no Hospital São Vicente de Paulo e faz o possível para conciliar o trabalho com os treinamentos. Aqui no Hospital São Vicente eu trabalho no turno da noite, das 7 da noite às 7 da manhã, né? E atuo no setor de ortopedia, tanto na enfermaria como no pronto-socorro da ortopedia, né? Prestando a sua enfermeira assistencial. A profissão da enfermagem é uma profissão que sobrecarrega bastante a parte psicológica. E é necessário um preparo físico para mim, para você trabalhar nessa área. Você carrega muito peso, anda bastante, fica em pé muito tempo. Então, se você tem um preparo físico, ajuda para você desempenhar suas atividades durante o plantão, né? Então, eu acho importante sim, ainda mais pela saúde mental. A arte marcial é um grande agente no equilíbrio da saúde mental, então, para mim, me faz muito bem. A professora é muito dedicada. A gente vem de manhã, treina 3, 4 horas de treino. Volta novamente à noite. Além de tudo, ela é mãe, é mãe, leva a filha para ir, sai correndo daqui para buscar as filhas na escola. Vai para casa, faz o serviço de casa. À noite, volta de novo, treina 3, 4 horas de treino. Além de tudo, ela compete, foi campeã paulista da FEPLAN. Destaque em vários eventos, muita gente fala muito bem dela. E ela vem traçando um caminho muito bom no esporte. Outro praticante de artes marciais que atua na área de saúde é o Ricardo Francisco. O lutador de jiu-jitsu é técnico em enfermagem no Samu, Jundiaí, onde tem a admiração e o incentivo dos colegas de trabalho. A gente acompanha, né? Aliás, todos aqui acompanham, né? E ficamos felizes aí quando nós vemos a mídia aí, a vitória dele aí no esporte, né? Para nós é satisfatório aqui, né? Ter um como colega de trabalho e um atleta. Para mim é corrido, mas é gratificante estar associando tanto o jiu-jitsu como o Samu. O jiu-jitsu eu uso como uma válvula de escape, porque o Samu a gente tem muitas ocorrências que chegam a ser estressantes para a gente. Pelo dia a dia, correr e sair na rua aí, com vários eventos. Então o jiu-jitsu veio para mim como uma forma de válvula de escape. É onde eu tenho a minha mente sossegada. Tive uma conquista recente aí, eu fui campeão sul-americano na categoria e fui campeão no absoluto. Também fui campeão paulista em 2017. E esse ano eu fui vice-campeão paulista. E esse ano eu fui campeão no absoluto. E esse ano eu fui campeão no absoluto.